Uma combinação perfeita entre a GTX 750 e o processador I3 Te dá uma máquina que você consegue jogar muita coisa E ainda tem um desempenho incrível Máquina Nexus, link na descrição Oplês, e aí galera, beleza? Aqui na Valorão Patife Estamos de volta com o nosso segundo episódio De uma nova série no canal E estamos jogando Terra Tech Jovens Pois é, eu estou surpreso Não era a minha intenção trazer a série Apesar do joguinho ser muito legal Mas aí eu vi o feedback de vocês E eu fiquei pirado Eu falei, mano, não é possível uma coisa dessa Vocês gostaram pra cacete do jogo E aí eu me liguei, mano Que de fato, na hora que eu gravei, na verdade Eu já comecei a pensar realmente que, mano É um jogo muito maneiro Tem muita potencial do pessoal gostar E vocês gostaram, essa é a fita Então, moleque, é o seguinte Vai ter série de Terra Tech Enquanto tiver feedback, beleza? Então vamos lá Segundo episódio Eu não sei muito o que fazer, né? A gente tem essa nossa base aqui Móvel de dinheiro Esse super... Esse terra-trem aqui Eu acho que eu vou tentar manter esse foco De fazer um trem, né? Um trenzão Tipo um super-trem de combate Sei lá Vamos ver o que vai acontecer agora Nesse segundo episódio As coisas mais malucas Que estão acontecendo Desde que a gente começou a jogar E hoje Provavelmente não vai ser muito diferente, né? Cara, eu tô com um canhão muito bom, velho Ele não erra vai assistir nenhum, mano Cadê o cara? Perdi o cara Ai, ai, ai Isso aqui é da puta, mano Pai de dar volta, cacete O cara tá andando em círculos Eu não tô conseguindo pegar ele, mano Que merda Cara, é Eu vou usar o trenzão aqui Enquanto as peças durarem, né? Porque é possível que em algum momento Elas explodam Mano, eu não consigo fazer curva Isso talvez seja algo Que eu preciso melhorar nesse trem, né? Olha ali, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa, garoto Pegamos Já era Tá Opa, ele já tá vivo Olha Beleza Vamos ver o que a gente consegue fortalecer aqui, galera Deixa eu É o B, né? Que bota no raio de construção É isso mesmo A gente vai pegar esse bang aqui E vai colocar aqui, ó Tá, eu precisava de algumas rodinhas Pra virar melhor, né? Que bosta Deixa eu colocar mais rodas por aqui O que que é isso aqui? Eu não sei Pera É redondinho Um bloco Trator Trator Timbal Eu não sei o que que é A gente vai colocar ele aqui atrás também Eu não sei o que é Grande parte das coisas que tem aqui na minha nave, né? Então O nosso trem Nosso trem terrestre Então a gente vai colocando Falando em Parte do trem Deixa eu ir aumentando ele já aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo girar a câmera aqui Põe aqui Beleza A gente vai aumentando pra cá também Aliás Esse tanque Deixa eu colocar aqui Aqui Beleza Aqui são os transformadores, né? Isso aqui pega a carga Isso aqui transforma ela em materiais É... Que valham algum dinheiro Deixa eu pôr isso aqui A gente vai dar uma otimizada no nosso trem, né galera? Pelo menos uma otimizada Visual nele, né? E vamos colocar esses dois negócios aqui Que se não me engano São os dois transformadores Isso aqui eu posso colocar aqui no cantinho Certo? Que não atrapalha Isso aqui eu vou ver onde eu vou colocar também Pera Eita porra Arremessar a peça ali, mano Bom, pessoal Foram mais de 400 comentários, né? Eu queria realmente agradecer o apoio de vocês Que... Ah, mano Sempre que eu pego um jogo assim Diferente, velho E gosto E vocês apoiam a série Eu fico muito feliz Eita porra Ficou muito pesado, velho Que merda Ele tá muito pesado esse carrinho aqui Isso aqui é uma bosta, né? É, ele é tipo um trenzão Mas é isso aí É isso que eu quero mesmo Eu quero um... Caralho Olha ali, velho Olha, dá pra fazer Dá pra fazer ele ainda maior, mano Vou pegar o Lumberjow aqui Lumberjow Come over here Filho da puta, fugiu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tô mandando tiro nele ali, ó Calma, não Ele desviou Filho da puta Vou pegar esse aqui, hein Então vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai, 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 sai Sai, fradeira Sai, fradeira Peguei, peguei Peguei, peguei Vamos Caralho, mano Se liga esse rage, galera Tô atacando o voo Pessoal, desculpem pela minha voz Eu tô meio rouco Por causa que ontem teve Anjo Campinas E aí foi bem pauleira Então eu tô meio sem voz Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu destruir outro tanquinho aqui Cara, ele tem carga Ah, explodiu O negócio de carga Que merda Tem outro com carga ali Calma Ah, não, não Ai, boa Ah, explodiu de novo Tá, mas aqui tem transformadores, né Deixa eu ver O que que rola aqui Nesses transformadores Eita porra, mano Tá esquisito o meu carro, hein Velho Que merda Deixa eu ver Eu preciso colocar os negocinhos de peso Esse aqui Ah, tá Esse aqui transfere, né O objeto Esse aqui escurinho Esse menorzinho Gera a matéria-prima Que é o dinheiro E o vermelhinho Ele Caraca, mano Tá bem zoado Meu carro mesmo Assim Tá Eu vou colocar as baterias aqui, ó Nas laterais do carro Certo Nas laterais frontais Mano, a gigante parte desse jogo aqui A gente vai passar montando, certo E aliás Me mandem prints e screens Dos seus veículos aí Quem jogar TerraTec Se você não joga TerraTec O link de venda dele Tá aí no topo da descrição, beleza Pra que vocês possam comprar também Bom Vamos pensar agora Como que eu posso transformar isso aqui Numa fabriquinha melhor Certo Deixa eu ver Eu vou colocar esse negócio Eu não sei aonde Caralho Cheguei no limite do carro Por acaso, será? Pera aí Vamos colocar esse aqui Por enquanto E esse aqui Tá Beleza Aí eu vou colocar Mais um negócio desse De carga Aqui A gente vai colocar Uns vagões Uma espécie de vagão Aqui Digamos assim Tá bom E agora eu vou começar A colocar as usinas Certo Porque eu quero Eu quero fazer Eu quero produzir mais Tá ligado Então Ih, não pode ficar em cima Pode ficar nas laterais Então eu vou colocar a usina Nas laterais E eu vou destruir Essa fabrication Aqui, velho Então vamos destruir Essa bagaça Aqui toda Vamos desmontar ela E vamos colocar Em cima do meu E agora eu tenho que pegar Os fabricadores Deixa eu colocar Do outro lado Então Pera aí Isso aqui eu posso tirar daqui E colocar pra cá Isso aqui eu posso tirar daqui E colocar pra cá E agora os fabricadores Que eu preciso Ah, aqui ó O fabricador de 3 slots Esse aqui, mano Caraca, mano Que da hora Aí tem um fabricador De 2 slots Aqui Ok Hum Deixa eu ver se o carro anda Anda Ele tá meio pesadão Mas ele anda ainda, né Beleza Cara, eu quero potencializar Esse negócio aqui Pra gente fazer o máximo De dinheiro possível Antes da gente destruir ele E virar um veículo de guerra, né Mano, eu vou virar um super trem, velho O trem do dinheiro Nessa porra aqui Então vamos pegar umas peças E vamos começar a montar ele Aumentar ele Vamos deixar ele grandãozão Mano, pera aí Vai, coloca mais aqui Coloca mais aqui Beleza E aí vamos pegando Esses negocinhos aqui Colocando, velho Foda-se, galera Foda-se Vamos ficar ricos Tá, destruiu o bagulho Tem um reciclador aqui Beleza Eu preciso colocar um desse aqui Hum O que mais, galera? Me ajuda, hein Ok Tá, e tem esses negócios Que fazem o transporte da carga Eu vou colocar uns aqui Porque eu não sei Se às vezes vai precisar disso aqui, né Às vezes precisa Eu não sei Então é bom Colocar eles aqui Ok E vamos colocar rodinhas agora Que são importantes também Pra eu conseguir movimentar, né, gente Porque tá aí um caminhão Bem cabuloso mesmo Hum Agora desse outro lado Também eu preciso colocar algumas A gente fez um trenzão Eita, porra Mal aí, galera Tô com o alarme aqui do celular Esqueci de silenciar ele Beleza Deixa eu ver o que mais O que mais, meu filho Bom, vamos fazer dinheiro agora, galera Vamos fazer dinheiro Foda-se É isso que eu quero Eu quero fazer dinheiro Porque eu vou estar lento e pesado Pra cacete Não desiste Carrinho, caceta Ih, carai Travei Pera Eu vi que tinha roda aqui por baixo Eu quero pegar mais rodas Mas não dá Vamos voltar pro verde E vamos fazendo dinheiro Vamos ver se a montagem aqui ficou boa Pera Caralho, eu tô sem canhão nenhum, né, mano Eu preciso realmente reformar esse carro aqui Quando eu tiver com o cocheiro de dinheiro É a minha intenção Entupir o cocheiro de dinheiro agora Ó Ah, beleza, galera Já meio que deu certo Porque como vocês podem ver O... Nossa, eu tô produzindo muito rápido Eu posso ir lá pro meio das madeiras ali, mano E agora ele me empuxar de madeira, velho Ó, tô transformando Nossa, eu tô transformando muito bagulho, velho Olha aquele, olha aquele caminhãozinho ali, mano Bicho cabuloso de carregar madeira Vai, 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 vai Vamos destruir todas as madeiras Ó, tem um guardião da madeira Já destruí ele também Vamos pegar toda a carga dele E agora vai dar merda Porque aquele cara ali tá... Eita porra Caralho, mano A gente fez um trem mesmo, hein, brother Que bagulho cabuloso que ficou isso aqui Filha da puta Ele protegeu a cabine ali no meio, olha Tá, vai Vamos continuar aqui Agora vamos pegar essas madeirinhas daqui Deixa eu passar o carro por cima Ótimo Beleza, galera Vamos pegar mais minérios por aqui, ó Mano, é um trenzão Ele é temporário, tá, pessoal? Então nesse episódio aqui A gente vai, mano Fazer o trem do dinheiro no Terra Attack Acho que a estratégia é boa Quando a gente tiver bastante dinheiro A gente vai poder ir na lojinha e tipo Meu Deus Caralho Que bagulho gigante, mano Eita, vai dar merda, hein Eita, vai dar merda, mano Ai, 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 ai O que acontece se eu morrer nesse jogo? Eu não sei, eu não faço ideia Ai, filha da puta Ele tá me destruindo Puta, eu não consigo fazer curva Pra pegar o cara, mano Fudeu Fudeu, 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 fudeu Pera, 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 pera Ele foi nas minhas costas, mano Caraca Caraca Nossa, fudeu Ai, meu Deus Morri E agora? Nossa, o trem do dinheiro foi destruído Que merda Mano, voltei a ser um caminhãozinho Um caminhãozinho da humildade, gente Mas, ó Agora eu vou destruir ele com esse caminhãozinho aqui da humildade, brother Porque eu sou zica, pera aí Vamos ninjinha aqui, ó Vamos ninjinha, vamos ninjinha Pera Vai, 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 vai Bora Go, 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 go Caralho, não aguento não, mano Cara, é muito forte, velho Vai, 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 vai Mira lá, vira no caminhão, mira no caminhão, mira no caminhão Não, 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 não Caralho, levanta Vai, 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 vai Vai, 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 não Fudeu, fudeu, fudeu 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 Mano Puta que pariu, velho Agora eu não sei o que fazer, mano Porque, tipo, eu precisava destruir esse cara e Ah, meu Deus, galera Que virada, né Que plot twist da porra Caralho, a gente chegou a construir o trem do dinheiro no TerraTech Mas não deu pra sobreviver em dois minutos com ele Porque eu já morri Como é que eu volto? Ele não quer renascer agora, gente Socorro Socorro Ah, meu Deus do céu, velho Eu morri Será que não dá pra voltar? É isso? Deixa eu ver Reiniciar Começar um novo jogo? Não, galera Não Eu não sei o que eu faço, gente Bom, pessoal Vamos terminar por aqui Esse segundo episódio Eu, honestamente, nunca vi ninguém fazendo série de TerraTech Então eu não faço ideia de como que faz isso Mas me falem aí se eu tô certo Ou se eu devo ter algum foco Ou se agora, quando a gente começar de novo O que eu devo fazer Na verdade, se eu morri duas vezes já era o jogo É game over Enfim, me deem dicas aí Porque eu fiz o trem de dinheiro Mas não durou muito tempo E aí eu acho que a gente acabou de perder 5.900 madinhas O que é bem triste mesmo, né, pessoal? Bom, então é isso aí, galera Vamos terminando por aqui mais este episódio Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Foi um episódio bem curto Eu sei Me desculpem Mas eu tô aprendendo ainda a gravar TerraTech Ninguém nunca fez Então, quer dizer Alguém já deve ter feito Todo mundo sempre faz tudo Mas é que eu nunca vi Então, eu conto com o comentário de vocês E ajudem Muito obrigado a todos Mais de 400 pessoas Que comentaram no último vídeo Pedindo série desse game Vai ter série sim De TerraTech Beleza, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patof E até a próxima E valeu!